Meu sensor de segurança foi detectado. A segurança sabe que estamos aqui. Vai, vai, vai! Tem guardas do consulado vindo de todas as direções. E dois homens armados dentro da sala do cofre. Agora é tarde. Fica onde está. Michael. Estão quase em mim. E aí, belezinha? Seque o local! Deveu uma bomba! Muita atenção agora! Ai, galera. Vocês sabem onde fica o banheiro? É que eu estou meio apertado. Façam o favor de se afastar do carro ou serem forçados a tomar medidas defensivas. O carro está falando com a gente. Grande coisa. O meu fala comigo. É o GPS. É, mas seu carro consegue fazer. Móvel de ataque. Móvel de ataque. Móvel de ataque. Acompanha pura. Cheque a porta. Ainda tem bons reflexos, Tracer. Quem é você? Eu odeio agulhas. Por que isso? Porque pensei que fosse morrer.